Música Fala galera, beleza? Olha aqui os bairros na área, sejam todos bem vindos a mais um vídeo galera Galera, no meu vídeo de hoje, eu estou trazendo um Slender para vocês E já faz um tempinho que eu não trago um vídeo gameplay comentado Então eu decidi trazer o Slender, um jogo muito bom, recomendo a todos Eu vou deixar o jogo na descrição do vídeo, se eu não deixar, quer dizer que eu não consegui Mas vamos lá, o som vai estar muito alto, então meu áudio vai ficar muito baixo Então é bom vocês prestarem bem atenção, eu vou tomar muito susto, velho O objetivo do jogo galera, é você pegar as oito páginas Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Velho, eu estou com muito medo, velho Eu estou com muito medo, meu coração está batendo assim por hora, velho Vamos ver aqui Vamos lá, velho, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou fazer o que é isso Vamos lá Vamos ver aqui eu sou um bondão com esse jogo de terror, velho, vamos ver aqui, daqui eu já encontrei uma casa logo de cara, velho, logo no comecinho eu já encontrei a casa. Não é a casa, acho que é um banheiro aqui, é um banheiro, mas por favor, né, velho, logo no começo eu já encontrei o banheiro já, velho, eu sou obrigado a morrer no banheiro mesmo, é aqui não tem nenhuma página, então deve ser pra cá que tem a página, velho, o som tá muito alto, velho, do jogo, muito alto mesmo, porque aqui, beleza, eu vou ir reto, vamos ver se tem alguma coisa aqui, só pra ver se tem, vamos ver aqui, vamos ver aqui, não tem, velho, para com isso, onde é que tem então, velho, vamos ver aqui, nossa, velho, por que sempre filme de terror assim, ou jogo de terror tem esses grilos, velho, não vou pra cá não, nem ferrando, vamos pra cá primeiro, vamos lá, velho, meu coração tá batendo a mil por hora, velho, tô com muito medo, velho, aqui não tem nada, nossa, eu vou tomar baita de um susto, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deve ter uma página aqui, velho, vai começar a vir um som, nossa, eu não sei ler inglês, velho, então beleza, vamos lá, vamos lá do mesmo jeito, vamos encarar, onde é que pega aqui, acho que é com o mouse mesmo, deixa eu apertar aqui, já começou com barulho já, velho, já começou, já começou já, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu encontro as outras páginas, velho, eu tô com muito medo, mano, muito medo mesmo, ali na pedra deve ter outra página, velho, deve ter, ou seja, deve ter, galera, desculpem aí, a vizinha tinha me chamado aqui, mas vocês não ouviram, mas vamos lá, velho, mano, eu parei um pouco aqui, mas do mesmo jeito, velho, meu coração continua batendo, velho, forte, velho, eu tô ferrado nesse jogo ainda, nossa, eu tô fodido, velho, nossa, eu tô gravando essa gameplay a noite ainda, velho, eu tô ferrado, velho, ali tem que ver, ó, eu vi uma coisa ali, eu vi uma coisa ali, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, não encontrei nenhuma página aqui, pensava que tinha alguma coisa aqui, mas não tem, mas eu sei que tem alguma coisa ali dentro, velho, eu sei que tem, vamos lá, é hora eu tô morrendo de medo, velho, tô morrendo de medo, eu tô morrendo de medo, que eu tô morrendo de medo, Estou tremendo aqui Não vai ter nada aqui mesmo Deve ter aqui dentro então Por favor né Não tem nada aqui dentro Ali tem sim Quero ver não tem Vamos lá Ai caramba Eu estou com muito medo Eu estou tremendo aqui Estou com muito medo Estou com muito medo Esses são malditos Ainda Vai ajudar bastante Meu Deus Meu Deus Do céu Vamos lá Você consegue Você consegue Meu peixe é tão ruim Que ele trava o quincylindro Eu não quero ir na floresta 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 A floresta toda ainda floresta Eu estou com muito medo Eu estou começando a me arrepiar Aqui Mas eu vou voltar para o primeiro lugar que eu estava Deixa eu ver É outra página Eu consegui a terceira página A terceira Daqui eu não vivo mais Daqui eu morro Daqui eu estou subindo Aqui é um Aqui é um Aqui é eu velho Para velho Para com isso Estou fudido Caramba Caramba Meu Deus Eu sei que pelo meu jeito Eu não gritei muito Eu fiquei com muito medo velho Mas eu fiz o possível Para não gritar aqui velho No vídeo velho Mas eu estou tremendo aqui velho Eu estou tremendo aqui velho Então galera Eu estou tremendo aqui velho Eu estou tremendo aqui Então galera É só isso Esse foi um vídeo de Slender Eu tremendo muito Mas se gostou do vídeo Dei joinha Se gostarem mais ainda Eu favorito galera Então valeu Falou Eu fui Eu fui Eu fui